Fala meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Tá todo mundo bom, né? Todo mundo tranquilo, todo mundo beleza, todo mundo de boa. Pessoal, hoje vai ser o seguinte, tá? Eu tô fazendo essa abertura aqui desse vídeo pra vocês. É um novo formato que eu tô implementando aqui no nosso canal, né? Porque eu tenho essa playlist de quanto fatura essa placa de vídeo. Então todos os faturamentos, todos os testes de placa de vídeo vão ser a partir dessa abertura, né? Então já queria estar avisando a todos vocês. Muito obrigado a vocês que estão sempre aqui comparecendo ao nosso canal, deixando o seu likezinho. Já peço a você humildemente o like. E se você puder se inscrever também pra poder estar ajudando o nosso canal a alcançar mais pessoas e a levar mais informações a respeito do mundo cripto ou mundo digital. Valeu? Então, sem delongas, vamos aos testes. Valeu! Tchau! 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 Tchau!